Olá, meu nome é Rubens Oda, professor Rubens Oda, e olha, eu tô aqui meio que nervoso, meio ansioso pra esse encontro que vai ser fenomenal, as expectativas estão lá em cima, o encontro que tá sendo promovido pela Faculdade Descomplica, você já ouviu falar da Faculdade Descomplica? A Faculdade Descomplica chegou chegando, cara, a gente quer trazer mais vida, a gente quer trazer mais alegria pro ensino à distância, a gente acredita que jovens educados como educação de qualidade tem de fato o potencial pra mudar o mundo, e por falar em mudar o mundo, cara, a gente pode mudar o mundo através da educação, a gente pode mudar o mundo através do esporte, e a gente pode mudar o mundo através da música, e é incrível como se todo mundo parar um pouquinho, né, e todo mundo pensar, todo mundo tem sim músicas que contam alguma história, então esse poder de transformação que a música tem, esse poder que a música tem de trazer questões históricas, sociais, políticas, mostra que música e educação, elas andam lado a lado, e elas têm que andar lado a lado, e é por isso que hoje eu tô aqui com o coração explodindo nesse primeiro episódio do nosso projeto, seguindo a canção, que é um projeto de parceria da Faculdade Descomplica, que eu já falei com vocês, com a Casa Natura Musical, você conhece a Casa Natura Musical? É um espaço incrível em São Paulo, só que é mais do que um espaço, né, é uma instituição cultural, é uma instituição que quer promover a transformação, que quer promover valores de diversidade, de inclusão, de sustentabilidade, um espaço que em menos de três anos, gente, já teve mais de 400 shows, já teve mais de 200 artistas lá, minha filha, que também tá aqui em casa, falou, pô pai, eu já fui lá, já fui lá, cara, é um espaço muito bacana, mas que hoje também vem trazendo nas redes sociais muito conteúdo legal, muito conteúdo engajado, e que por isso, gente, não esqueça de seguir tanto a Faculdade Descomplica, quanto a Casa Casa Natura Musical nas redes sociais, para você ficar sempre antenado a tudo que a gente vai estar trazendo aqui, com muito gosto, para ajudar nesse processo de transformação do Brasil, porque é um processo que a gente está precisando, né, a gente está precisando e muito. E justamente com essa ideia de transformação, com essa ideia de mudança e de união entre música e educação, a temática dessa nossa live de hoje, é uma música que é divina, que é maravilhosa, que é o Divino Maravilhoso de Caetano e Gil, de 1968, gente. Imagina o contexto histórico, político de construção dessa música. Imagina, já já você vai escutar a música aí, você vai se transportar para 1968, mas você também vai pensar nos dias atuais, porque eu acho que a música, ela traz isso, né, e vai pensar quais são as ideias que essa música está trazendo para você. Pelo menos, para mim, ela traz uma ideia de mobilização, uma ideia de força, de superação, de esperança, que eu acho que é tudo que a gente precisa agora, né? Então, quando a gente fala disso, mobilização, força e esperança, a gente fala de inclusão social, de crescimento socioeconômico, coisas que a gente quer de respeito, gente, de respeito, que eu acho que são valores, né, que faltam muito ainda hoje na nossa sociedade. Bom, eu acho que eu já falei demais, você não deve estar aqui para escutar só o Oda falar, então, gente, olha só a responsabilidade que eu tenho, porque agora eu vou chamar aqui, duas grandes divas, sim, da música brasileira, que vão conversar comigo, mas mais do que conversar, vão cantar para a gente, vão trazer aí na sua voz, a força, o carinho, o encanto, que a gente tanto precisa nesse momento. Então, por favor, recebam agora essas divas maravilhosas, Lessi Brandão e MC Tá. Dona Lessi, MC Tá, sejam bem-vindas. Obrigada, muito obrigada. Eu é que agradeço por participar, por ter sido convidada, tô muito feliz, a Casa Natura já é uma segunda casa para mim, o pessoal de lá já é segunda família, sinto um carinho muito grande e eu tô muito feliz por eles terem, né, me escolhido para estar aqui junto com a Lessi. Bom, primeiramente, eu quero que Deus abençoe, seja, ilumine vocês, é um prazer, na verdade, é uma honra, tá, porque a gente precisamos todos aí de carreiras, a questão da coisa, mas é muito bom quando você encontra artistas, né, no caso aí, MC Tá, que é uma menina que muito bem avaliada, mas não é só pela crítica, não, é por pessoas jovens, eu tenho, inclusive, duas sobrinhas, a Moala Brandão e a Letícia Brandão, Rio de Janeiro, irmão lá na Tijuca, e quando eu falei para elas que iria fazer uma live, aí, afinal de contas, a Casa Natura só nos proporciona coisas boas, né, eu estive lá uma vez, o espaço é maravilhoso, eu quero mais uma vez agradecer essa oportunidade, as meninas quase tiveram uma síncope, né, que eles sentaram, começaram a gritar, falei, gente, o que aconteceu? Não, nós somos fãs, não sei o que, aí o Palácio tem a música dela de disputa todo dia, e foi muito legal, porque todas as vezes que a gente vai fazer alguma coisa em relação à arte, é bom quando você encontra jovens que te mostram um homem, carinhos novos, elas me falaram sobre o coração vagabundo e me falaram também sobre o rito de passar, falei, caramba, vocês estão sabendo muito, preciso conversar mais com vocês para me atualizar das coisas, né, porque a minha vida está bem diferente, hoje eu tenho outras ocupações, mas enfim, mas dizer para ele citar que quando a gente lê, né, a história dela, enfim, a gente sim canta, porque na verdade ela, sabe, começou ouvindo muito a mãe e tal, essa coisa legal, aí você fala do Divino Maravilhoso, o ano foi 68, e eu ouvi quando o Gal cantou, isso foi no festival, ela cantou lá e tal, mas eu nunca cantei essa música, eu conheço a música, mas nunca tinha cantado, é realmente um grito, né, um grito de liberdade, uma chamada de atenção, porque fala na questão do atenção para o palavrão, para a palavra de ordem, enfim, e eu sempre vi o Caetano e Gil sempre na frente, né, Caetano principalmente sempre foi um cara que quando eles chegaram aí com a Tropicália, eles chamaram a atenção de tudo, porque só se ouvia um tipo de música que a Tropicália chegou para mudar tudo, era outro tipo de poesia, era outro tipo de música, eles conseguiram misturar o grupo, né, que na verdade nunca tinha cantado em festival, junto com música baiana, né, o caso do Divino no Parque, por exemplo, né, ele chegou lá cantando e misturou tudo, é uma beleza, eu sempre admirei essa coragem do Caetano, até hoje ele é um grande corajoso, porque ele é o único cara que conseguiu chamar a atenção até das máscaras, né, porque a máscara dele foi a primeira que chamou a atenção por causa do posicionamento dele, eu não vou entrar aqui em detalhes porque não cabe nesse programa, mas eu gostei do que a máscara que o Caetano colocou na imprensa, foi muito legal, a gente sabe que não é uma música que tem o ritmo dela na verdade, pra mim ele não é, não tem uma coisa, ele não é não é canção, não é som, não é nada, o negócio é um grito realmente de liberdade. Agora, não sei se a gente vai me citar, sabe a letra toda, com certeza, se você quiser começar, eu prefiro ir na chave, é preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte, não é de nada. Atenção, ao dobrar uma esquina, uma alegria, atenção menina, você vem, quantos anos você tem, atenção, precisa ter olhos firmes, para este sol, para esta escuridão, atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso, atenção para o refrão, uau, é preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte, é preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. É linda. Legal, legal, me citar. Sim. E só complementando o que a Alessi falou, eu acho que na época em que ela ouviu a Gal cantar, essa música tinha um contexto ali, todo o entorno, tudo que estava rolando naquela época, e como a Alessi disse também, ela é uma música que ela não é tudo e também não é nada, ela é um grito que até nos dias de hoje a gente consegue colocar nas nossas lutas. Ontem mesmo eu estava aqui cantarolando ela em casa e pensando o quanto a letra dela é atual, e eu acho que sempre vai ser. nessa nossa geração, eu acho que a gente, por conta da internet, da gente ter meios, plataformas que a gente consegue se mostrar, que a gente consegue gravar um áudio, não precisa nem ter uma produção musical, mas a gente gravar um áudio cantando, a gente tem meios de falar as coisas, eu acredito que se encaixe perfeitamente, é uma geração que não está com tempo de temer a morte, embora a morte bata tanto na nossa porta, nós da população negra, LGBTQI+, toda hora a morte está batendo, mas a gente não tem tempo para ficar esperando. Eu acho maravilhoso, eu componho, desde pequenininha, eu sempre fui muito atenta a letras de músicas, então eu gosto de abrir a letra, ler e entender o que está falando, entender onde rima, os versos, e eu tenho certeza que essa música, por muito mais tempo, vai continuar sendo esse hino da música brasileira. E essa música que eu vou cantar se chama Rito de Passar, que é o nome do meu primeiro álbum, e que é uma música que eu compus quando eu saí do meu trabalho, para me dedicar totalmente à música, para arriscar, porque eu entendi que eu já estava numa idade que, eu não sei se Alice sente isso, depois a gente pode falar disso também, em como era para você, mas parece que a mulher tem um tempo na música, não sei, ainda tem essa coisa do padrão muito forte, que se você for muito velha, se você não tiver uma estética, se você não for bonita o suficiente, ninguém... E aí me bateu isso, eu falei, nossa, eu já estou com 20 e poucos, acho que eu estava com 25, 24, e eu pensei, bateu isso em mim, eu falei, gente, se eu não tentar agora, eu não vou poder tentar depois. E aí eu saí do trabalho e compus essa música, que é uma saudação interna a todos os orixás, que me acompanham e que me abençoam, que abençoam tanta gente. E eu tentei trazer cada orixá com cada fase das nossas vidas, né? Porque no momento que a gente está precisando, sei lá, de uma justiça, tem um orixá que rege, de quando a gente está precisando do amor, do afeto, tem outro. Então eu procurei fazer isso em rito de passar. E vamos cantar, que se deixar eu fico falando, viu? Você tem que me cortar. Na fé de Zambi, de Oxalá, pedimos licença para os trabalhos começar. Abram os caminhos, abram os caminhos, abram os caminhos, abram-se os caminhos. A flecha atirei, onde caiu bradei, o céu relampiou, a chuva vai chegar, meu corpo foi ao chão, na palha pra curar, lavei a alma então. Me refis na lama, vi pedra rolar, dansei com a correnteza, me deixei pro mar. Me refis na lama, vi pedra rolar, dansei com a correnteza, me deixei pro mar. Cantar e dançar pra saudar, o tempo que virá foi estar. Tocar pra marcar, o rito de passar, o rito de passar. Cantar e dançar pra saudar, o tempo que virá foi estar. Tocar pra marcar, o rito de passar. Cantar e dançar pra saudar, o tempo que virá foi estar. Tocar pra marcar, o rito de passar, o rito de passar. Tocar pra marcar, o rito de passar. Cantar e dançar pra saudar, o tempo que virá foi estar. Tocar pra marcar, o rito de passar, o rito de passar. Cantar e dançar pra saudar O tempo que virá Depois de estar Tocar pra marcar O rito de passar O rito de passar Abram os caminhos Abram os caminhos Abram os caminhos Abram os meus caminhos Abram os caminhos Abram os caminhos Abram os caminhos Abram-se os caminhos Obrigada Eu não posso deixar de cantar Uma coisa que eu aprendi dos preços velhos É um samba de um amigo meu chamado Que eu nunca tirei do meu repertório Que diz assim Salve as almas Salve Tia Cambina Salve Pai Seteano Salve Pai Joaquim Nangola Mariaconga Né? Vamos dar mão Santas almas benditas Eu agradeço Se você acredita Nas santas almas benditas Nas santas almas benditas Mas eu agradeço Eu agradeço Se você acredita Nas santas almas benditas Mas eu agradeço Mas eu agradeço Se você acredita Nas santas almas benditas Uma vida O sangue da dor Uma fuma da provocação Eu vi que a relação Nas santas almas Eu chego do povo Deixa a cara passar Eu agradeço Eu agradeço Se você acredita Nas santas almas benditas Mas eu agradeço Eu agradeço Se você acredita Nas santas almas benditas Nas santas almas benditas Salve só Sim Adorei as almas Adorei as almas Adorei as almas Vocês estão falando aí De composição É lógico que isso aí Não é a minha praia Mas eu acho que Que música boa sim, né? Eu acho que ela toca A gente entende Talvez até cada um entenda A sua forma A sua maneira, né? Mas de qualquer forma Ela causa ali Essa movimentação, né? Ela causa ali Essa inquietação Essa inquietude De que eu preciso fazer Alguma coisa Aí eu queria ouvir Até um pouco mais de vocês, né? Assim, como que a música De fato, ela foi importante Na vida de vocês Como que surgiu, né? Assim, a profissão cantora E por que que eu tô até Falando isso assim Com vocês, né? Porque eu sou professor Que dou aula No último médio Eu sou professor Que dou aula online Dou aula na faculdade Descomplica E às vezes os alunos Eles ficam muito Muito tensos, assim Pensando que Você ser um bom profissional É muito uma questão De inspiração E aí eu tô Tentando aqui Traçar um paralelo Com a música, né? Porque eu acho que muita gente Deve pensar assim Ah, não Música é dom, né? Você nasce ali Com aquele dom E aí se torna Um grande músico Se torna um grande cantor E eu queria saber a opinião De vocês, né? Porque é lógico Que o meu entendimento Do bom médico Do bom professor Do bom advogado Do bom engenheiro É de que é muito mais Transpiração Do que inspiração, né? As pessoas às vezes Não veem o tanto de esforço Que a gente faz Pra conseguir, né? Alcançar ali O almejado sucesso, né? Seja lá de que forma for, né? Seja um sucesso social Econômico Então eu pelo menos entendo Que quer seja No cenário cultural Ou quer seja Em outros cenários Eu acho que a lógica É muito similar, né? Que a música de fato Ela pode transformar Que a educação Ela pode transformar Mas que depende muito mesmo Aí desse esforço pessoal De cada um, né? Já falei demais Eu quero ouvir um pouco Vocês sobre isso Eu tô curiosa pra saber Pra ele citar Você é da cidade Tiradentes Correto? Isso Correto Você começou a fazer música lá? Comecei Me fala como foi isso Então Eu sempre estudei em escola pública E eu nunca me achei Uma aluna Eu nunca Eu nunca Não sei assim A forma de ensino Que me foi dada ali Nunca Sei lá Eu nunca fui boa na escola Por exemplo Eu nunca fui uma boa aluna Na escola Então muita coisa Que eu aprendi Foi ouvindo música Então Teve uma fase da minha vida Que eu ouvia muito Rap nacional Que na época Eu tava As periferias O que mandava na periferia Era o rap nacional Então eu tinha cadernos Que eu aprendi um rap E eu queria escrever A letra Pra eu olhar aquela letra Conseguir ler Eu sou muito visual Então É isso Eu ouço uma música nova até hoje Eu pego a letra e vou ler Antes de eu dar qualquer palpite Se a letra é boa ou não Então O rap me proporcionou E me deu essa Esse senso de pesquisa Então muita coisa Que eu ouvia Alguma coisa no rap De falar Sei lá Ai Do Jorge Benjor As músicas racionais Tem né Samples Do Jorge Benjor E aí eu ia atrás Desse cantor Pra saber quem é Então acho que Muita parte da minha formação Vem muito do que eu ouvia Nas músicas Então eu entendo a música Como um estímulo Pra você ir atrás De conhecimento E eu acho que a arte Também traz isso É Eu sou uma compositora Que eu acompanho De uma forma muito intuitiva Eu nunca fiz aula de canto Nunca Nada assim Nada Ninguém é músico Na minha família Mas aí na adolescência Eu acabei que me envolvi Com o pessoal do funk Que aí o funk começou A ficar uma coisa forte Na periferia de São Paulo E tomar um pouco O lugar do rap E eu fazia Sempre fiz Versos Poemas Músicas E guardava Porque eu sempre fui muito tímida Eu falo que eu nunca decidi nada O povo que ia me empurrando Para as coisas Eu compus uma música Mostrei para um amigo Ele gostou E queria regravar E aí acabou que ele fez Eu gravar a voz E lançou essa voz Na internet E aí todo mundo começou A me conhecer Como a Thaís cantora Aí me citar E aí tanto que nem meu nome Eu escolhi Tudo me deram Aí apareceram shows Para eu fazer Eu fui fazendo Mas assim Tudo muito empurrado Eu não decidi nada Eu sempre gostei muito De música De ouvir música De ler música Principalmente Mas eu nunca escolhi ser cantora E aí com o tempo eu tenho essa pausa Com os meus 17 anos e meio Eu comecei a cantar funk Eu tinha 15 E aí com os meus 17 Quase para 18 Eu comecei a A pensar que eu estava perdendo tempo Eu falei Ah não O que eu estou fazendo no baile funk Era de quarta a domingo no baile funk Não trabalhava Não fazia nada Aí perdi um ano da escola E quando eu perdi um ano da escola Foi um baque para mim Assim Eu me senti uma inútil Eu falei Gente Eu não vou terminar a escola esse ano Porque eu fiquei fazendo outras coisas E não me dediquei aos estudos E aí foi quando eu fiz uma pausa Terminei esse último ano da escola Aí já me matriculei numa faculdade de jornalismo E comecei a trabalhar Recebi o convite para trabalhar No projeto Fábrica de Cultura Eu acho que a Alice se conhece Trabalhei durante 5 anos Nesse Nesse Centro Cultural São centros culturais E Nas 10 periferias de São Paulo Que mais tem índice de vulnerabilidade social E isso abriu a minha cabeça Assim de uma forma muito grande Porque ao mesmo tempo que eu estava trabalhando Eu estava tendo contato com outras manifestações culturais Com outro tipo de arte E com o aprender dessa arte Porque nesses centros existem cursos gratuitos Então eu aprendi ali Ficava bisbilhotando uma aula e outra E ao mesmo tempo eu estava fazendo faculdade de jornalismo Então tudo isso me deu uma bagagem imensa Assim de conhecimento De me entender também Sabe? Acho que a educação e a cultura Foi fundamental Assim As duas juntas Para que eu conseguisse ser o que eu sou hoje E entender tão bem Assim O quanto Sei lá Os meus caminhos E aí outra coisa que norteia bastante É o meu lado religioso Mas aí é outra conversa E me citar Eu fiquei aqui Prestando muita atenção Em algumas coisas Que nos aproximam De forma natural Ou seja Eu Ele falou em Madureira O professor falou em Madureira Eu nasci em Madureira Minha mãe só foi O parque foi lá na estrada da Portela Mas eu sou mangueirense Mas eu sou mangueirense por quê? Minha avó E minha mãe Eram Pastoras da Mangueira Como a gente falava antigamente Saiam na Mangueira Minha madrinha de batismo Morava no Morro da Mangueira Mas por que que todo mundo se conhecia? Veja bem Minha mãe foi operada de fábrica Fábrica de tecidos Confiança Lá em Vila Isabel Nessa mesma fábrica Trabalharam Jamelão Trabalhou a irmã da Dona Neuma Da Mangueira Todo mundo se conhecia Mas É A minha A minha vida Né? Na verdade Foi formada Em escola pública Por quê? Por isso que eu estou dizendo Para me citar as pessoas Que tem escola pública Eu também Estudei na escola Equador Mas só que eu era moradora da escola Porque a minha mãe Era cerveja de escola Zeladora Então eu morava Por que que a gente morava em escola? Porque Nós não tínhamos condição De pagar aluguel Tá? Então eu morei em três escolas No Rio de Janeiro Escola Equador Em Vila Isabel Escola Arthur Azevedo Na Pavuna E a escola Nicaragua Lá em Realena Então É Foi uma coisa que Que me chamou muita atenção Assim Na vida Era essa coisa Do ensino Na escola pública Eu era Filha da servente Mas eu passava de ano Direitinho Entendeu? Eu não era boa aluna Em matemática O negócio era mais Era linguagem Que falava na época Linguagem, matemática, geografia Enfim Mas eu sempre me dava bem Quando tinha dissertação Quando tinha redação Na época era redação Eu nunca tirei nota baixa não Eu conseguia escrever as coisas direitinho Procurava ler de alguma forma Não era literatura acadêmica não Eu gostava de ler Jornal, qualquer coisa Eu saia lendo Comecei a ler muito cedo A questão da música Ela só chegou na minha vida Com uma questão de saudade Sabe? Um sentimento amoroso Que não deu certo E aí surgiu o primeiro samba Mas foi o mal que veio pra bem Porque a partir desta música Eu me descobri compositora Só que eu não toco violão Eu não toco cavaquinho Eu não toco nada Eu toco um pandeiro Partido alto mais ou menos E toco um tantã Pra me acompanhar O pandeiro eu aprendi Vendo o Zagaia Tocá-la na quadra da Mangueira Padei e Zagaia Tocavam o pandeiro na quadra E olhei Tudo isso E a minha entrada na Mangueira Não foi nem por conta de minha mãe Nem de minha avó Nem de minha madrinha Foi um amigo da família Que sabia que eu fazia música Sabia que eu De vez em quando grava festivais E tal Festival estudantil E ele quem teve a ideia De me levar pra Mangueira Em 1971 Aí eu cheguei lá Fui aceita simbolicamente Estive fazendo estágio de um ano Passei no estágio Em 72 Eu recebi a carteira Dela de compositor da Mangueira E estivei na Mangueira Pela primeira vez Em 72 E aí você vai perguntar E como é que é Como é que você fez música Dom É dom Porque eu não toco Não sei tocar nada Então, entendeu? O Senhor é tão bom comigo Que ele sempre mandou letra e música juntos Eu também Os maestros quando faziam Quando os maestros faziam os arranjos Mas você está fazendo uma coisa Assim de Sem saber tocar E faz uma música com Princípio e meio-fim Tudo bem Nessa andança toda Teve um dia que minha mãe Não estava em casa E eu Pensei o seguinte Bom, vou ter que fazer tudo Minha mãe não está aí Acho que a minha mãe tinha viajado Eu não sei bem Então eu fiz um samba De parceria com o Zé Maurício Que foi o grande parceiro Que eu tive na minha vida Chamado As Coisas Que Mamãe Me Ensinou E foi uma coisa que Como é que eu fiz essa música? Morrendo casa Limpando a casa Ainda bem que minha mãe Me ensinou alguma coisa Então eu fiz um samba chamado As Coisas Que Mamãe Me Ensinou Que foi Virou sucesso Isso já Agora ainda É uma música de 89 A minha carreira começou lá em 85 Mas eu faço questão de cantar Por causa do papo Que a gente está levando aqui Então eu vou cantar esse samba Inclusive em homenagem também A mãe da MC Tá Porque a mãe dela Já falou pra ela Se liga É isso aí Vamos lá As Coisas Que Mamãe Me Ensinou Esse cantor é Maurício Que Mamãe Me Ensinou 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 Entendeu Dia a dia Tudo com muita dificuldade Então a gente Fazia aquilo naturalmente Só que eu também levei um castigo Na mídia Pelo fato de fazer Músicas que eram consideradas Músicas de protesto Eu nem sabia o que era protesto Professor Aí disseram Não Você só faz música de protesto Ok Tem crente Não sei o que e tal Isso aí Me atrapalhou um pouquinho Porque eu também Fiquei 5 anos sem gravar Mas isso é São coisas que Que a gente enfrenta Supera E Continua a vida Mas Depois mais tarde Eu vou cantar até você também Professor Guarda A música Anjo Guarda É a música dos professores Que maravilha Levando É É Levando nada Da polícia Porque eu tava fazendo Passeata De reivindicação Salarial Foi uma imagem Que eu nunca esqueci Aí eu fiz a música dos professores Por causa disso Mas vamos continuar a nossa conversa aí Alice falou Sobre a música Que ela acabou de cantar Que era pra minha mãe E eu lembrei de uma música Que minha mãe gosta muito Que é uma música minha Que se chama Valente Que quando eu compus ela Parece que alguém passou do meu lado E falou um conselho pra mim Então quando eu lancei Eu falava Quando eu lancei Eu falei muito sobre isso De que ela é um conselho De mim pra mim mesma Sabe? Parece que Foi outra coisa Que passou aqui Aquela Vou cantar Liberta tua mente Pra ela não desbondar Lembrar que é valente Como as águas do mar Que é tapete de serpente Que vão pra nós pisar Andai com o passo firme Que é pra não bombear Quem eles me são pisam Pra te apontar Não sabem da tua luta Não entende o seu linguajar Que haja flor no teu caminho E no meu caminhar Que a felicidade possa estar no olhar Bota o dedo pro alto E deixe os pés na raiz No asfalto ou na favela Quem não quer ser feliz Encontrar bote de ouro No fim do arco-íris Bebês sabedoria Se encontrar pra ser livre Bota o dedo pro alto Bota o dedo pro alto E deixe os pés na raiz No asfalto ou na favela Quem não quer ser feliz Encontrar bote de ouro No fim do arco-íris Bebês sabedoria Se encontrar pra ser livre Mas liberta tua mente Pra ela não desandar Lembrar que é valente Como as águas do mar Que é tapete de serpente Que vão pra nós pisar Andai com o passo firme Que é pra não bombear Quem eles me são pisam Pra te apontar Não sabem da tua luta Não entende o seu linguajar Que haja flor no teu caminho E no meu caminhar Que a felicidade Pode estar no olhar Bota o dedo pro alto E deixe os pés na raiz No asfalto ou na favela Quem não quer ser feliz Encontrar bote de ouro No fim do arco-íris Bebês sabedoria Bebês sabedoria Se encontrar pra ser livre Bota o dedo pro alto Bota o dedo pro alto E deixe os pés na raiz Bota o dedo pro alto E deixe os pés na raiz Quem não quer ser feliz Encontrar bote de ouro No fim do arco-íris E deixe os pés na raiz E deixe os pés na raiz E deixe os pés na raiz Tá tão gostoso E vamos até fazer um convite Né Thayless Pro pessoal que tiver Algum momento especial Que teve aí Ao longo da vida Por favor Coloca aí nos comentários Bota alguma música Que te inspirou Algo que foi importante Na sua vida Marcado por música Anota nos comentários Da live Porque a gente vai ler tudo Porque a gente quer Se inspirar também O que mais te deixa feliz Você saberia dizer? É Tá perto de pessoas queridas Sabe? Perto de família Perto da minha sobrinha neta Que tem três anos Que é a Pérola Que também canta sua música No Rio de Janeiro Lá com a mãe dela Com a Noala e com a Letícia Ela sabe direitinho suas músicas E também me deixa feliz Saber que Deus me deu o dom De poder criar coisas Músicas Que fazem outras pessoas felizes Muita gente casou Com música nossa Muita gente Passou a gostar da sua etnia Porque ouviu uma música nossa Os pais me falam muito isso Eu que não gostava de ser negro E tal Mas ele era você Não sei o que A gente botava essa disco em casa E eles começaram a gostar mais Eu sempre batalhei muito Pela minha cultura Pela minha etnia Pelas coisas Nossa Que são coisas Que só A população negra sabe E sabe também Do quanto sofreu a sua ancestralidade Isso tudo Tá sempre na minha cabeça Isso aí Eu ter sido um instrumento Para poder falar sobre essas coisas E também interpretar Porque nem tudo que eu gravei É meu Sempre interpreto também Outros autores e outras autoras Então pra mim É uma felicidade muito grande Até pelo fato de eu Eu vi de origem humilde Sabe Eu não ter tido a oportunidade De aprender um instrumento Nada disso Mas Tô aí graças a Deus Fazendo a minha caminhada Eu tenho uma história com você Que antes eu não Quando alguém perguntava pra mim Mas você nunca fez aula de instrumento De canto Então como você sabe escrever Como você sabe já Criar uma música com a melodia E eu não sabia E aí um dia eu caí num vídeo seu Que você fala sobre a composição Zé do Caroço E você fala nesse vídeo Que você compõe de forma intuitiva E aí quando você falou aquilo Caiu uma ficha assim na minha cabeça E aí eu aprendi a A Ter um nome pro que eu faço Eu sou uma artista E uma compositora intuitiva E eu Mas eu só descobri isso Através de você Aí eu tô com a letra de Zé do Caroço aqui Não sei se é o momento Mas eu vou ler Eu acho muito bonita No serviço de alto-falante Do Morro do Pau da Bandeira Quem avisa é o Zé do Caroço Que amanhã vai fazer alvoroço Alertando a favela inteira E aí eu acho lindo Que você vem com essa frase aqui agora Que é como se fosse um lamento né Ai como eu queria que fosse em Mangueira Que existisse outro Zé do Caroço Olha eu até me arrepio Ai essa moça me emociona muito Ai como eu queria que fosse em Mangueira Que existisse outro Zé do Caroço Pra falar de uma vez pra esse moço Carnaval não é esse colosso Nossa escola é raiz e é madeira E aí você lamenta de novo né Mas é Morro do Pau da Bandeira Mas com uma felicidade né De uma Vila Isabel verdadeira E o Zé do Caroço trabalha Ai não vou conseguir É muito bonito Vou cantar pra você Vou cantar pra você Vou cantar pra você Vou cantar pra você É muito bom Eu morro do Pau da Bandeira Quem é gris é o Zé do Caroço Amanhã vai fazer horroroso A venta uma batanta não me dera A como eu queria que fosse em Mangueira Que existisse outro Zé do Caroço E não há minha televisão brasileira 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 O Arte Popular, o Leandro Learte Gravou essa música em 83 E depois veio a revelação que chamou a música no lugar Aí ele gravou o Seu Grosso, Maíra Noitano Enfim, saiu para o filme Então eu fiz o editor O Carlos Zé do Caroço Porque eu não gostei Enfim, entrou aí Tem muita A minha mágica é gravada E agora tem um grupo também De rock que gravou o Seu Grosso Tem um grupo chamado Os Cristais, enfim É muita gente gravando o Seu Grosso Eu nunca poderia imaginar Ela nasceu assim, sabe? E eu fosse dar o que deu Ela só chamou depois do Seu Grosso Milênio Impressionante Vou cantar o Bate Tambor Que é uma música que eu fiz lá em São Luiz do Maranhão Vendo uma senhora chamada Dona Teté Eles fizeram lá uma coisa chamada O Caculiar, né? Que é uma dança que eles imitam os bichos E eu fiquei impressionante De uma senhora de idade Com o tamborzinho pendurado Ela tomava lá uma cachaçinha Não ia ter uma música e outra Mas tudo bem Ela fazia parte, né? Dessa cultura dela Lá do Maranhão E aí, nesse dia A gente fez esse samba Digo a gente porque Eu comecei a fazer o refrão Aí chamei o Zé Maurício Que ele era o machista da minha banda Antiga E aí a gente fez esse samba aqui Porque eu me enloujo Os tambores aí de todas As coisas que tem no Brasil, né? O Zé Maurício vai acabar E aí, na palma da mão Olha, meu amor Nesse meu Brasil Todo mundo bate no amor Palma da mão Palma da mão Olha, meu amor Nesse meu Brasil Todo mundo bate no amor Uma dor e vai voltar Já chama o bebê Cariba tão gordinha Girando a bebê Vem calando, vem cantando Vem partir do meu sabor Nesse meu Brasil Todo mundo bate no amor Vem na palma da mão Olha, meu amor Nesse meu Brasil Todo mundo bate no amor Vem na palma da mão Olha, meu amor Nesse meu Brasil Todo mundo bate no amor São mergulho São mergulho, são malreco São mergulho, são malreco Caboflho, rombu Chachá, chegança Rezado e maracacu Capoeira na rimeira Sua bênção Todo mundo bate no amor Nesse meu Brasil Todo mundo bate no amor Vem na palma da mão Palma da mão Tira, meu amor Nesse meu Brasil Todo mundo bate no amor Vem na palma da mão Olha, meu amor Nesse meu Brasil Todo mundo bate no amor Queria estar rodando a saia Aquela saia Essa música da Licea é uma aula, né? É uma aula sobre... Uma pequena aula sobre... É uma introdução A muita coisa que a gente pode pesquisar Sobre os ritmos brasileiros Sobre os tambores do Brasil É a minha família toda baiana E aí, esse ano Eu fui a primeira vez a Salvador Eu nunca tinha ido E, assim, até agora Eu tô entendendo, assim O que foi eu pisar naquela terra E encontrar várias coisas Que estão aqui em mim Só que inconsciente, né? Porque eu não tive contato direto Minha avó veio pra cá Muito nova Com 17 anos E fez família aqui em São Paulo Aí minha mãe conheceu meu pai Que também é a mesma história Veio pra cá trabalhar E trouxe a família Então é muito bonito Tem coisa que tá enraizado na gente E ninguém tira Onde a gente estiver A gente vai conseguir sentir Ontem eu fui dormir chorando Porque eu tava Fustando no YouTube E aí eu encontrei um vídeo da Lacy Que tem no seu canal, Lacy De você contando sobre Você saudar os orixás Nas últimas Paixas dos seus álbuns E, nossa Quem não viu Indico que vá lá no canal da Lacy Encontre esse vídeo Porque é muito bonito E eu acho que é exatamente isso Assim Eu acho que quando você Nasce com um dom Aprimora esse dom Estuda E também aprende a se conectar com você mesmo Porque eu acho que a gente Trabalhar com a religião Com o bando Ou com o candomblé É nada mais Nada menos Do que a gente se conectar com a gente Se conectar com Acho que a nossa fé E o nosso povo Assim Os nossos antepassados E eu acho que quando a gente consegue Essa conexão Tudo flui Assim A gente não precisa fazer Ficar lutando sempre Sabe A gente não precisa fazer Muito esforço Assim Eu acho que Eu acredito que é só Você conseguir visualizar O seu caminho Que é entregue E você Trilhar ele Não tem muito segredo Você sabe que A gente Fala dessa coisa De alixar Todo mundo me pergunta Por que Por que sempre na última faixa Tem uma saudação Porque O caboclo Rei das Ervas Em 1984 Falou pra mim Que eu precisava cuidar Do meu anjo de guardas E que eu iria voltar a gravar Porque eu fiquei 5 anos Sem gravar nesse país E aí Depois de 1984 As coisas realmente Aconteceram Mas tem um outro fato Que eu preciso registrar Até Em homenagem aí Ao Professor Oda Que é o seguinte Quando eu vi aquele professor Cair No chão Que ele estava fazendo A passeata A polícia chegou Aquele corre-corre Eu só vi aquela bota preta No rosto do professor Nasceu isso aqui Chama-se Anjos da Guarda Professores Protetores As crianças Do meu país Eu queria Gostaria E um discurso bem mais feliz Porque tudo é educação É matéria de todo o tempo Ensinem Ensinem A quem sabe de tudo A entregar o conhecimento Na sala de aula É que se forma Cidadão Na sala de aula É que se muda Essa nação Na sala de aula Não há idade Nem cor Por isso Aceite E despedir O meu professor Basta palmas pra ele Basta palmas pra ele Basta palmas pra ele Que ele merece Eu tava com Um ponto de De preta velha Na cabeça Eu tava cantarulando E o pessoal falou Ah, se quiser cantar, canta Que é... Mas não é meu não Mas é muito bonito Ah, agora eu esqueci Meu Deus Vovó, ê, ê Pisa no congá Defuma a filharada A vovó Que é pra não queimar A vovó cambinda Do conguê A vovó cambinda Do conguá A vovó cambinda Dos filhos de um banda Vamos saravá Eu esqueci a outra parte Mas era isso E... Você quer falar Sobre aquilo que eu tinha Comentado Sobre... Não sobre ser mulher Na música Não é isso Mas sobre essa coisa Da nossa urgência De compor E de... Né Se impor E de fazer as coisas Como que era Lá quando você começou Bom, quando a gente chegou Na Mangueira Foi um espanto Porque Eu era muito magrinha E tal E naquela época Tinha mais ou menos Uns 40 homens Reunidos Lá na... Numa... Garagem Da limpeza urbana Que nesse tempo A Mangueira Tinha... Tava fazendo reforma Tava fazendo palácio Do samba Não tinha mais aquela Quadra assim Eu cheguei lá Na reunião O José Bregogério Que era o presidente Falou Você veio fazer aquilo Que eu digo Eu não vim fazer nada Eu fui convidada Para usar branco Ele que me trouxe Aqui é vocês Aí ele perguntou Mas você faz samba Eu faço Já Você empreendeu Eu faço Todo tipo de música Então vamos fazer o seguinte Você vai apresentar Uns sambas Nos ensaios Samba de terreiro E a gente vai avaliar você Se você Passar Você Entra para a alma Vai ganhar Depois Tem um ano de estágio Falei Negral Aí eu fiz esse ano de estágio Entrei para Para uma igreja em 72 Como eu já contei Mas Já havia Dona Ivone Lara Já tinha Entrado no Império Cerrando Antes ela até Fez um samirredo muito bonito Cinco bares da história do Rio E depois Pintaram outras compositoras Por exemplo A irmã do João Nogueira Giza Nogueira Portela Tinha também uma compositora Lá em Vila Isabel E aí começaram A surgir Compositoras Mas é Assim Sempre foi Uma coisa De espanto De você Chegar E querer Fazer uma coisa Supernatural Porque compor Qualquer ser do mundo Pode fazer uma composição Tem a inspiração Tem o sentimento Vai Mas Eu não sei por que A mulher Ela é sempre vista De uma forma assim Surpresa Uma mulher fazendo Música E tal E tem outro detalhe Também Vou citar É que Quando a gente Começou A apresentar Um repertório Que continha Um viés De Questões sociais Ou de Luta social Falar de pobreza Falar Do negro Falar do suburbano Falar de pobre Então era considerado Música de protégio Não tinha nada a ver De protesta Não tinha nada a ver Com política Nada disso Coisa que eu fazia Porque Eu sentia Eu passei por isso Então Hoje A gente vê que Existem Graças a Deus Muitas compositoras Tem muita gente Fazendo Trabalhos Assim Bem interessantes Teve Teve outro detalhe Que o pessoal Ficou espantado Quando eu comecei A falar Na turma Do hip hop E do rap Sabe Porque ninguém Entendia Eu senti nessa ambista Mas como Parecia Eu gravei com o Rapping Hood Gravei com o Rapping Hood E um samba rap Com ele Mas antes de gravar Com o Rapping Hood Eu já tinha feito Um rap Chamado Um hip hop Um samba Samba rap Quer dizer Chamado Atitude No meu disco De 93 Falando sobre A questão Da Negritude Que tinha que tomar Uma atitude Enfim E depois gravei Rio Sangue Bom Que estava tendo Muita briga De grupo Sabe De a galera Brigando uma com a outra O pessoal de Niterói O pessoal de Rio Enfim E a gente fez o seguinte Galera Galera Cantaram a violência Já era Então O parceiro Era um menino Lá de Jacarapá Da Praça Seca Que morava também Na comunidade E que ajudou a gente A fazer essa música Então quando você É mulher Você vai pro samba E você tem Alguma ideia Que não é o normal Entre aspas Deles As pessoas criticam Você Bastante Porque eu sempre Disse o seguinte A rapaziada Que está contando A realidade Da comunidade É a galera Sabe Do rap Sabe A galera Do funk Antiga O funk antigo Tinha muitas letras sociais Muitas letras fortes Mas aí a mídia Só quis aprovar Quando começou Outro tipo de letra Que era Sabe Menosprezando a mulher Que era Essa coisa Sabe De violência Pesada Enfim Aí todo mundo Adorou Esse tipo de funk Tanto é Que a gente Tem uma luta Muito grande Porque Queremos fazer Uma questão Assim De projeto Entendendo o funk Como musical E cultural E as pessoas De forma Proposital Não Está querendo fazer Campanha Para pancadão Está defendendo O pancadão Não é nada disso Não é pancadão nenhum Estou defendendo O funk Que tem Uma letra Que é interessante A gente está aqui Num programa Numa plataforma Que quer fazer Da educação Um caminho musical Um caminho De arte Mas que seja Uma coisa Que valha A pena Eu por exemplo Com a sua história Sendo contada aqui Eu descobri Por que Que as suas letras Chamam a atenção Porque você Tem uma vivência Você teve uma vivência Disse tudo aí Então não poderia Ter outro resultado As suas letras São letras Que são legais São letras simples Não tem nada aí De tema Que você tem que estudar Perder adicionado Para entender O que está falando Nada disso Não é uma coisa Boba Sabe Não é qualquer coisa Não é qualquer letra São letras simples De um objetivo Bom Para educar Realmente Qualquer tipo de pessoa E quebrar também Esse estereótipo Do funkeiro Assim Porque é isso A mídia abraça Um tipo Um estilo O funk é diverso Como vários estilos musicais Existem vários segmentos Dentro do funk E aí O que é escolhido Para vir à tona E ir para a mídia Nem sempre Representa a totalidade Do funk Eu acho E eu com esse trabalho Quis muito Criar esse espaço Para mim Porque não tinha Eu não me encaixava Também com o que era Proposto para mim Dentro do funk Desde quando eu comecei Lá com uns 15 anos Eu não me encaixava E era sempre isso Sua voz é suave demais Você não sabe dançar Não serve para estar aqui E eu falava Poxa, mas eu gosto de cantar E eu não sei escrever Isso não basta? Não bastava Então eu criei esse meu espaço De poder Sei lá Falar de outras coisas Falar de amor Eu me inspiro muito No funk dos anos 90 Por exemplo Que tinha ali as melôs Os fãs mais românticos E que também falavam De questões sociais E isso que você falou Da música de protesto É muito louco Porque toda música Que vem de onde a gente vem É de protesto Então a gente não sabe Essa divisão De quando chega Numa grande mídia Da pessoa Ah, mas a fulana Só faz protesto Não, eu só faço O que eu vejo O que eu vivo O que eu escuto Desde criança Eu sempre escutei Samba, rap Música de protesto E que aí A gente faz As nossas roupagens Para a gente Se divertir também E também refletir E por falar nisso Eu vou cantar Uma música romântica agora Vou me despedir De você De tudo que a gente Podia nos ter E assim Me despeço de mim De uma parte de mim Que prefere você Não tem ninguém aqui Eu vaguei, 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 vaguei E ainda vago Mas prometo, meu amor Que esse é meu último recado Eu quis ser sua namorada Eu quis Eu quis te levar pra casa Quis te dar um par de asas Quis que andasse na calçada Se cuida, amor Vou me despedir De você De tudo que a gente Podia nos ter E assim Me despeço de mim De uma parte de mim Que prefere você Vou me despedir De você De tudo que a gente Podia nos ter E assim Me despeço de mim De uma parte de mim Se cuidar Presta a sua distração Não tirar seu pé do chão Não deixe um trem te atropelar Não deixe os sonhos murchar Como esse amor murchou E foi você quem deixou Foi você quem não regou O amor Enquanto minha estrela decola Meu coração aterrisa E eu choro sozinha Naquele quarto que você disse um dia Eu quero ficar pra sempre Com Lampião e Maria Bonita Mas você nunca estava Nunca estava e nem podia Me lembro bem desse dia Em plena céu Jogacia Rezo pra Virgem Maria Que o fim Não tenha chegado aqui Mas eu já tenho que ir Eu já tenho que ir Se eu te encontrar Da gente ir E bota a culpa no signo Tudo por culpa do signo Ai, ai, ai Esse signo Ai, meu Deus Esse signo E bota a culpa no signo Tudo por culpa do signo Ai, ai, ai Esse signo Ai, meu Deus Esse signo E bota a culpa no signo Tudo por culpa do signo Ai, ai, ai Esse signo Ai, meu Deus Esse signo E bota a culpa no círculo Tudo por culpa do círculo Ai, 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 esse círculo Ai, meu Deus, esse círculo E bota a culpa no círculo Eu quero ficar pra sempre Com Lampião e Maria Bonita Com Lampião e Maria Bonita É isso Eu ia perguntar pra Lissi Eu posso perguntar ainda? Pode? Sabe o que eu ia te perguntar? O que que passava na sua cabeça Naquela época Em que as coisas começaram a acontecer Pra você De você gravar De as pessoas te escutarem E é Quando eu pergunto isso É uma pergunta O que você pensava Você Não é sobre A sociedade Sobre É sobre você O que que passava na sua cabeça? Eu fiquei Muito grata Primeiro a A Deus Mas na segunda parte Da minha carreira Que a minha carreira Tem duas partes, né? Tem a primeira Que o Braga É gravadora Marcos Pereira E tal Descoberta na Mangueira Cantei no Teatro Opinião Né? Depois eu fui pra Poligrã Fiquei na Poligrã Até Bom 75 Marcos Pereira Depois eu fui pra Poligrã Em 76 Fiquei até 80 E 81 Meu apertório Não foi aceito Eu pedi demissão Da gravadora Sou maluca De demissão De uma multinacional E fiquei 5 anos Sem gravar De castigo É complicado Você Pensei Muita bobagem Porque já eram 5 anos sem gravar E tal Eu conheço Seu rei das ervas Lembra do caboclo Rei das ervas? Eu falei Da pouco Ele disse Você vai retomar A carreira Mas você tem que tomar A conta também Do seu anjo de guarda Eu falei Como assim? Não Você é uma filha de Ogum Você tem que cuidar Do seu santos E você vai retomar A carreira Mas antes De você retomar A carreira Você vai sair Do Brasil E eu duvidei Disso Eu falei Não vai acontecer E aconteceu Eu conheci Seu rei Em 84 No início De 84 Em novembro De 84 Eu estava indo Para Angola Fazer um show E no Andra Eu fui lá Abracei o baobá Não dá para abraçar Porque é muito É muito grande Aquela árvore E aí Em junho De 85 Eu assinei A gravadora Copacabana Que me chamou E no dia 15 De outubro De 85 Eu estava lançando O LP Leci Brandão E que veio O século de quintal Veio muita coisa legal Veio o Zé Caroso Veio tudo E aí as coisas Geralmente retomaram E eu fiquei pensando O seguinte Eu estou cumprindo missão Porque Todas as coisas Que eu passei Na vida Principalmente Enquanto compositora As pessoas diziam Pô, determinada música Eu lembrei disso Eu estava indo Terminar o lugar As pessoas sempre se referem A uma determinada música Mas Essa aí Eu fiz Quando eu Fiz o documentário Carnaval No Rio de Janeiro Eu vendo a escola Desfilar A gente Construiu Essa música aqui Também De parceria Com o Zé Maurício Ele tinha Essa melodia Do lá, lá, lá Ele, lá, eu, lá E tal E aí a gente Desenvolveu a música Entendeu? Porque pensando Naquele ponto Que está passando Ali na avenida E naquela Eu pensava No que estava acontecendo Na África do Sul Então É um negócio Bem legal Mas a Júcia Só gravei essa música Uma vez Pretendo regravá-la E alguém aí Da produção Já me deu um toque Ah, convida Me citar Já está Eu vou Para gravar Eu estou indo Para aí Agora Eu estou indo O Canto 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 O Canto